Dia 15 de janeiro, Gênesis capítulo 16 Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, Tu és Deus que vê. Pois disse ela, Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Bir-la-ai-rói, está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho de Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Mateus capítulo 15 Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldicera seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, Ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro, Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, exclamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu a palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse, Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram, Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus, Quantos pães tendes? Responderam, Sete e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo a sentar-se no chão, tomou os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Neemias capítulo 5 Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos, porque havia os que diziam, Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda, os que diziam, Tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, Sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes, Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociarieis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais, Não é bom o que fazeis. Porventura, não devieis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam, Restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse, Assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, Amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado o seu governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do rei Artaxerxes, doze anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de quarenta ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também cento e cinquenta homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia eram um boi e seis ovelhas escolhidas. Também, à minha custa, eram preparadas aves e de dez em dez dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15 Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e narrando a conversão dos gentios causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém foram bem recebidos pela igreja pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido dizendo é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate Pedro tomou a palavra e lhes disse Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e cressem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou passando a ouvir a Barnabé e a Paulo que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram falou Tiago dizendo Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas como está escrito Cumpridas estas coisas voltarei e redificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando-o de suas ruínas restaura-lo-ei para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos bem como das relações sexuais ilícitas da carne de animais sufocados e do sangue porque Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos os que o pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja tendo elegido homens dentre eles enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé Antioquia foram Judas chamado Barçabás e Silas homens notáveis entre os irmãos escrevendo por mão deles os irmãos tanto os apóstolos como os presbíteros aos irmãos de entre os gentios e em Antioquia Síria e Sicília saudações visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos tem perturbado com palavras transtornando a vossa alma pareceu-nos bem chegados a pleno acordo eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo enviamos portanto Judas e Silas os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde os que foram enviados desceram logo para Antioquia e tendo reunido a comunidade entregaram a epístola quando a leram sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido Judas e Silas que eram também profetas consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram tendo-se demorado ali por algum tempo os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram mas pareceu bem a Silas permanecer ali Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor alguns dias depois disse Paulo a Barnabé voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam e Barnabé queria levar também a João chamado Marcos mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha não os acompanhando no trabalho houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se então Barnabé levando consigo a Marcos navegou para Chipre mas Paulo tendo escolhido a Silas partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia confirmando as igrejas confirmando as igrejas